E aí o confiança com o Thiago Enes, levantamento para a área, olha o toque de cabeça, tá na rede, gol, é do dragão. Conta comigo que essa é boa, Reis faz o cruzamento na área, falhou na hora do chute, sobrou do Jefferson, colocou, pode partir para o abraço, gol, é do confiança. Lança, Jefferson, nome da fera, golaço amigo, a bola sobrou para ele, com estilo, se revestiu de terno e gravata e com elegância bateu com efeito no cantinho, consciente, um golaço, tá aberto, portanto o placar aqui no estádio é o Meidão. Ter mais posse de bola e jogar mais pelas laterais, ou seja, fazer jogar o jogo, né, fazer a bola andar e fazer os jogadores entrarem em campo. Confiança pressionou, ganhou a bola, olha o Mikael, puxou para a perna esquerda, batida, tá bom, gol! É do dragão, é do dragão! Mikael, camisa 9! Ele recebeu o passe, puxou para a perna esquerda, mandou no cantinho, sem chances para o Felipe Alves, ele ainda tentou topar na bola! A festa da torcida no Batistão, pula, sai do chão a torcida do dragão! Comemora a torcida do Confiança, 1 a 0! Até que enfim, a rede balançou! Caiu o Mikael, ele domina na perna esquerda, faz o corte na marcação e chuta no canto direito de... ... ... ...